O governo da Ucrânia condenou a ocupação da usina nuclear de Chernobyl pelas forças militares da Rússia e disse que a captura da instalação é um ato de terrorismo nuclear e uma ameaça ao mundo. Os soldados russos tomaram controle do local há cerca de uma semana. Os funcionários da usina nuclear de Chernobyl estão sendo mantidos pelos militares russos por sete dias consecutivos. As pessoas nas localidades estão sob pressão psicológica e moralmente exaustas, segundo diz o noticiário do UOL publicado no último dia 3 de março. Muitos dizem que isso é um perigo para a vida humana, bem como para a operação da usina nuclear de Chernobyl, diz um comunicado que foi publicado pelo governo da Ucrânia através do Telegram. O país inclusive pediu para a Agência Internacional de Energia Atômica que pressione a OTAN a fechar o espaço aéreo sobre as instalações e intensificar esforços para prevenir atos de terrorismo nuclear. O governo ucraniano já havia acusado o país vizinho de querer causar uma catástrofe ambiental. Existem vários dados operacionais de que a Federação Russa quer cometer um ato terrorista na usina nuclear de Chernobyl e causar uma catástrofe ambiental poderosa. Hoje a Agência Internacional de Energia Atômica aprovou uma resolução em que pede a Rússia para cessar imediatamente todas as ações em usinas nucleares da Ucrânia. Bem meus amigos, conforme nós formos tendo outras informações, com certeza iremos trazendo aqui no canal Fato Notícias. Se inscreva e participe nos comentários. Muito obrigado.